Pessoal, daqui a alguns dias, milhões de trabalhadores brasileiros recebem a primeira parcela do 13º salário. É aquele alívio para muita gente, mas tem que ficar atento para as finanças não saírem dos trilhos, para que esse benefício realmente não te atrapalhe e realmente seja uma salvação para as suas contas. Final de ano chegando e daí sempre pinta aquela dúvida, o que fazer com o 13º? O benefício deve injetar mais de 200 bilhões de reais na economia do país. Os trabalhadores do estado de São Paulo vão receber em torno de 58 bilhões, o que representa 27% do total pago no país. Os dados são do Diese. 83 milhões de brasileiros vão ser beneficiados. Apenas no estado de São Paulo serão 21 milhões de trabalhadores, ou seja, 25%. Isso significa que uma em cada quatro pessoas que vão receber o 13º este ano moram no estado de São Paulo. Em Arassatuba, noroeste do estado, o 13º de muita gente já tem destino certo. Pagar as contas. Gosto da feia, né? Pagar a conta, com certeza. Tem que pegar agora, ajeitar a vida, final de ano estar aí, não marcar bobeira e acertar as contas que faltam. O 13º é um baita alívio para quem está devendo e para quem está com as contas em dia, o benefício também pode chegar na hora certa. A melhor coisa que tem é um planejamento financeiro, um orçamento pessoal, um orçamento familiar e poder se planejar para que o dinheiro consiga atravessar o mês, atravessar o ano. Desta forma, as pessoas não vão sentir no bolso, literalmente, ter que recorrer a empréstimos bancários que vai custar caro. Karine já decidiu. O Natal vai ter ceia e família reunida, mas está proibido falar de presentes. Vou guardar o meu 13º para o início do ano, porque tem as contas do início do ano, IPVA, IPTU, fora as contas do dia a dia, material escolar. E esse ano eu tomei essa decisão de guardar, porque os outros anos eu me compliquei e esse ano eu estou tomando uma atitude diferente.